Um amor imenso, santo exceleção, sinto agora em Cristo, Mestre de Viva, Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Revelo-me a graça, pelo Teu cor, meu Deus, ó Pai bendito, transformou o meu ser, Obrigado.